Eu não vou chorar Contanto que eu me lembre Que é bem longe, bem longe eu vou ficar Entrei no jogo pra perder Mas tô bem acostumado A cantar um samba triste Que mais parece um fado Mas prefiro ficar sozinho Prefiro até morrer do que viver pela Vida anestesiado Eu prefiro sentir e chorar Do que passar a vida Sem sair do lugar Sem ter alguém pra amar Eu não vou negociar A minha liberdade Por um destino frio Sem verdade Você chama isso de perder Eu admiro caos E digo pra você que isso é viver Eu admiro caos 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.